Sexto dia de Cape Epic, teve tempo seco sim, mas também teve um temperinho da água então se você quer acompanhar tudo de uma forma resumida e objetiva já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro resumo Estágio 5 e o estágio 5 é estágio rainha, etapa rainha no dia de hoje etapa rainha é malvadona que tira o sorriso do rosto dos atletas mesmo afinal são 6 dias de competição e as pernas já estão mais pra lá do que pra cá Liderança ainda com a dupla da Scott, 1 minuto e 11 de vantagem sobre a dupla da Orbea Imagens da largada já pra vocês e a dúvida que passa na cabeça dos atletas com essa diferença tão pequena é, vai mais cadenciado, vai tentar atacar pra matar a competição é uma etapa muito dura, então é aquele joguinho de xadrez, fica um tentando ver como o outro está vai sentindo ver se as pernas estão boas, se os competidores concorrentes estão respondendo no começo é sempre esse bloco padrão, é justamente aí que cada um vai analisando o adversário e mais pra frente obviamente assim como em todas as etapas vai afunilando só que nessa etapa nós tivemos um tempero que ainda não tínhamos tido nessas 6 dias de competição que é a chuva galera, choveu bastante ali poucos minutos após a largada e com a chuva vocês sabem que vem ela e vem a lama e a gente gosta porque aí é bike na lama então os atletas vários tiveram dificuldade com exceção obviamente dos atletas da ponta que não tiveram grandes problemas, mas mesmo assim tiveram desafios durante todo o trajeto depois a chuva deu uma parada, mas ficou ali, o que descia das montanhas de água ficou escorrendo ali nas trilhas, mesmo sem a chuva e foi muito desafiador, os atletas tinham que descer da bike porque não sabia se tinha pedras podia cortar o pneu em alguns trechos como vocês estão vendo aí empurrava mesmo pra garantir e até esse momento que a dupla da Orbeia já tinha despachado o pelotão já estava ali cerca de 40 segundos à frente eles tomaram rola aí nesse bolsão de água que foi formado pela chuva isso não chegou a comprometer a liderança deles mas atrasou um pouco, diminuiu a distância pro pelotão perseguidor e na sequência mais água vindo das montanhas eles passando aí por esse riacho que elevou bastante o nível então os atletas tiveram que passar ali no meio da água de novo ponto de apoio, ninguém parou, só trocou a garrafinha mesmo e continuaram aí na perseguição nesse momento a diferença é de 1,25 pra dupla da Orbeia que tá lá na ponta teoricamente tranquila até esse momento que eles decidiram num trecho de Rock Garden decidiram empurrar a bike descida abaixo no Rock Garden ali talvez pensando em poupar equipamento evitar um rasgo de pneu em alguma pedra e eles desceram assim empurrando pra quem assistiu a transmissão a dúvida que ficou é se o pelotão perseguidor também desceu da mesma forma ou se eles desceram pedalando porque depois desse trecho a transmissão corta pra prova das mulheres que tá em outro ponto então acabou que passou batido e a gente não sabe se o pelotão passou da mesma forma ou não e faltando ali entre 5 e 8 km eles apertaram o passo deu pra ver que eles deram tudo que eles tinham mesmo pra essa etapa afinal de contas valia a camisa amarela valia a camisa de líder era só 1 minuto e 11 de vantagem eles olhavam pra trás a todo momento o pessoal da equipe já ficou todo apreensivo lá na chegada esperando e eles garantiram a vitória no dia de hoje e sentaram lá e ficaram esperando pra ver que horas que a galera ia chegar se ia passar de 1 e 11 ou não ficaram ali se recuperando até que apontaram os alemães da equipe Singer Racing garantindo a segunda colocação e alguns segundos atrás deles a equipe até então líder a equipe da Scott Nino Schurter e Ander Frischneck fizeram então a terceira colocação na quarta posição a Specialized com o Beers e o Blevins momento do pódio e com esse resultado então Nino Schurter e Ander Frischneck caem pra segunda colocação George Egger e Lucas Baum assumem a liderança e com isso ficam 1 minuto e 29 a frente dos suíços e agora vão ostentar a camisa de líder a camisa amarela parabéns pra eles mas nada está ganho ainda mais duas etapas pela frente e no feminino vitória novamente de LeCorte e Loser as atuais líderes Amy Wakefield e Cadis Liu continuam na liderança resultado não interferiu em nada pra elas elas continuam e ampliaram a diferença pra quase 14 minutos o que muda é que Sofia Gomes e Nash da Specialized cai agora para a terceira colocação mas a camisa laranja continua com as sul-africanas bora agora pra eles da Grandmaster Abraão Azevedo e Bart Bergens ganharam mais uma e agora abrem quase duas horas de vantagem pra dupla italiana Abraão postou um vídeo agora pouquinho sobre a etapa deles acompanha aí Oi galera fazer um relato aqui da etapa de hoje a etapa duríssima aí foi a etapa rainha realmente 100 quilômetros 98 car com 2,700 já largou embaixo de chuva e a primeira subida toda com chuva a primeira descida então foi aqueles dias assim inesquecíveis muita lama muita água então exigiu demais equipamento nós conseguimos ali abrir uma vantagem já na subida e aí fomos controlando conseguimos alcançar as meninas da elite as líderes seguimos quase a prova inteira ali com elas chegamos garantimos a vitória ampliamos um pouco a vantagem sobre a dupla segunda colocada que são os italianos e agora quem pulou pra terceiro foi o Fishneck a equipe da Scott Scott então tá em primeiro e terceiro isso aí valeu o Fishneck que ele tá falando é o Thomas Fishneck que é pai do Ender Fishneck que corre com o Nino e ele é o manager também da equipe Scott e é uma lenda aí também do mountain bike mas é um freguês histórico do Bart Bridges perdeu a Olimpíada perdeu a Copa do Mundo já perdeu várias competições pro Bart e continua perdendo aí tá em terceiro na classificação da Grandmaster mas esse é um assunto pra um outro vídeo que eu quero saber é se vocês estão gostando dos resumos se gostaram deste resumo e se já deixaram like se já escreveram no canal se quiser também manda um pix pra ajudar na nossa estrutura pra quem reclamou dos barulhos ao fundo isso é falta de um microfone com abafador de ruído pra gente poder melhorar a qualidade pra vocês beleza galera então amanhã tem mais e um abração pra todos fui